Para nós fazermos esta peça, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Seis CDs, qualquer CD que você tiver, CD antigo. Nós vamos utilizar sobras de barbante número 6 na cor verde. Sobras de barbante número 6 na cor rosa. E meio cone de barbante número 6 na cor crua. Nós vamos utilizar também fitinhas, então uns 4 pedacinhos de 30 cm mais ou menos, de fitinha número 0 na cor verde. Ou as fitinhas fininhas ou mais grossinhas, aí vai da sua preferência. Nós vamos utilizar agulha de crochê número 7. Ou se você trabalha em milímetros, agulha 3,5 mm. E nós vamos utilizar agulha de tapeçaria que dê para passar o barbante aqui por dentro. Então a espessura dela é a que dê para passar o barbante. Então estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Para iniciarmos a nossa peça, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, com o barbante cru, nós vamos fazer círculos em ponto baixo, para cobrir toda esta parte do CD. Então nós vamos fazer círculos até atingir a circunferência deste CD que nós temos. Cada CD vai dois círculos, um para a parte de cima e o outro para a parte de baixo, onde nós vamos unir e fazer o fechamento. Por quê? Porque nós queremos que a nossa peça fique como se fosse uma caixinha redonda, para que nós possamos colocar o papel higiênico dentro. Como vai ser um porta papel higiênico de um papel, de um rolo apenas, de um papel higiênico apenas dentro dele, então ele vai ficar uma caixinha pequena para nós colocarmos em cima da pia, ou o lugar que você deseje colocar o seu porta papel higiênico. Nós vamos iniciar o nosso círculo de pontos baixos fazendo seis correntinhas. Então você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Você vai fechar essas seis correntinhas em ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, formando um pequeno círculo. Dentro desse círculo, você vai subir duas correntinhas e você vai fazer pontos baixos para preencher esse círculo. Você vai fazendo pontos baixos até preencher totalmente o círculo. Ele vai ficando dessa forma. No total, serão doze pontos baixos dentro do círculo de correntinhas. Depois de feitos os doze pontos baixos, você vai fechar a carreira no primeiro ponto feito com um ponto baixíssimo. Agora você vai subir novamente duas correntinhas, só que você vai fazer dois pontos baixos em cada ponto de base. Então aqui fizemos dois pontos, próximo ponto de base, novamente dois pontos. E em cada pontinho de base, você vai fazendo dois pontos baixos. Depois que você finalizar a segunda carreira, você vai também fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Agora, pra terceira carreira, você vai subir duas correntinhas. Você vai fazer um ponto baixo normalmente no próximo ponto. E no terceiro, você vai fazer o aumento, dois pontos baixos. Agora, novamente, você faz um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo no ponto seguinte. E no terceiro, você faz o aumento, dois pontos baixos. Você vai fazer essa sequência ao redor de toda a carreira. Terminando, então, aqui, essa carreira, você vai fechar também com um ponto baixíssimo no primeiro ponto feito. Agora, você vai fazer os aumentos da seguinte forma. Subindo duas correntinhas. Trabalhando mais. Um. Dois. Três pontos baixos. Com as correntinhas, nós já temos quatro. E agora, você faz o aumento. Então, nessa carreira, o aumento vai ser a cada quatro pontos. Novamente. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. E agora, o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Observe, então, que após nós terminarmos a carreira, seu círculo vai aumentando, ficando bem redondinho. Então, você vai finalizar essa carreira com ponto baixíssimo, não importando com quantos pontos você termina. Se você fez o aumento com pontos baixos e ficou só dois pontos por fazer, você termina a carreira com os dois pontos. E depois, você fecha com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto da carreira. Agora, o aumento, ele vai ser feito a cada sete pontos. Então, você vai subir duas correntinhas, que já equivalem ao primeiro. E vai fazer o segundo ponto, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e o sétimo. E agora sim, no oitavo, você faz o aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, faz sete pontos sem aumentar, no oitavo, você aumenta. Observe aqui que nós já estamos quase atingindo a medida do CD. Então, nós vamos terminar essa carreira com ponto baixíssimo. E na próxima, nós vamos fazer sem aumentos. Então, você vai fazer apenas as duas correntinhas para subir, e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Sem aumentar. Agora, nós vamos terminar essa carreira com ponto baixíssimo. E a próxima carreira, nós vamos fazer um aumento a cada oito pontos. Então, nós vamos subir duas correntinhas. Nós vamos fazer oito pontos baixos, somando com as correntinhas. Então, serão sete pontos baixos, mais as duas correntinhas, que dará os oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E agora sim, um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faça oito pontos e um aumento. Feitas as sete carreiras de ponto baixo, seu círculo está completo, que você pode ver que nós vamos colocar em cima do CD, e ele já cobre o CD certinho. Então, nós vamos fechar essa carreira com ponto baixíssimo e nós vamos arrematar. porque é só no segundo círculo que nós fazemos a união da parte da frente e a parte de trás. Então, você arremata, esconde o fio aqui por alguns pontos, e acaba pela parte de trás, que é o avesso. Vamos ver se ele fica dessa forma. Você pode cortar o fiozinho do início e o do final. Então, o primeiro círculo de pontos baixos, ele já está pronto. Vai em cima do nosso CD e agora nós temos que fazer o de baixo para depois fazer a união e deixar o CD dentro para deixar o nosso círculo bem firme para fazer o porta-papel. Então, o que você vai fazer agora? Você vai fazer as seis carreiras de ponto baixo, você vai deixar só essa última sem fazer, que é onde nós vamos fazer a união. Então, você vai fazer até aquela carreira onde você não fez aumentos e quando nós formos fazer a última que nós fazemos aumento a cada oito pontos, nós vamos fazer a união. Então, agora, você vai fazer outro círculo igual a este para depois nós fazermos a união dos dois círculos com o CD dentro deles. Então, faça outro círculo igual a este. Quando você terminar o segundo círculo, ao arrematar o fio, você deixa aproximadamente uns 80 cm de fio e só depois você corta. Por quê? Este fio, nós vamos colocar na agulha de tapeçaria para fazer a união com outro círculo. Então, já que colocamos aqui, nós vamos pegar as duas peças, dois círculos, avesso com avesso e nós vamos iniciar a nossa união. Então, a união é feita da seguinte forma. Aqui na última carreira, você nota que ficam umas correntinhas sobre os pontos. Quando você faz o ponto baixo, forma como se fossem umas correntinhas. Então, você vai pegar só a partezinha de dentro da correntinha e vai passar o seu fio. For para aquele lado, volta por lá, pegando, ó, o lado de dentro da correntinha com o lado de dentro desse outro círculo na correntinha também. E vai puxando dessa forma, fazendo a união em zigue-zague, ó. Coloca na outra correntinha, passa todo o fio, vai para a próxima. Pega só as duas partezinhas de dentro, as duas alcinhas de dentro da corrente e puxa. E assim você vai fazendo mais ou menos até a metade da união, metade do círculo, porque depois nós temos que colocar o CD dentro para fechar o resto. Senão, ele não vai entrar. Então, faça agora a união dessa forma até mais ou menos a metade do círculo. Ó. Para você ver como fica na parte de dentro, ela vai ficando assim, ó. Vai unindo. Depois que você fizer a união quase até a metade, ó, você vai e vai colocar o seu CD dentro desses dois círculos. Ó. Coloca bem para dentro para ele ficar certinho e continua fazendo a união. até fechar totalmente. Depois que você terminar a sua união, a peça, ela fica toda fechada. Ó. Observe que os dois círculos já ficarão unidos e aí você pode arrematar essa parte. para arrematar você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar a agulha sobre dois pontos, puxar o fio e por dentro dessa laçadinha que se formou você passa a agulha e arremata. Mais uma vez. Dois pontinhos, puxa a agulha. Passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou quando você está puxando o fio passa ali por dentro e puxa. Depois que você fez o arremate você esconde o fiozinho aqui por alguns pontos da união e aí depois você corta o fio. você pode até esconder também dessa forma por alguns pontinhos e depois você corta assim não tem problema do fio escapar. então esse círculo esse cd ele já está forrado com as duas partes em crochê. Bem, agora que você já tem então um cd todo revestido você vai revestir os seguintes porém primeiramente você vai fazer apenas os círculos porque à medida que nós vamos revestindo os próximos nós já vamos fazendo a união então você pode fazer o seguinte você pode fazer nove círculos dois para este cd dois para este segundo mais dois para este já temos seis mais dois para este já temos oito e um apenas para este por quê? porque na parte de baixo ele vai o círculo normal mas na parte de cima ele vai a parte com a flor então você vai fazer agora nove círculos iguais a este e depois nós vamos fazer o revestimento do cd e ao mesmo tempo que nós vamos unindo um com o outro então faça nove círculos iguais a este feitos aqui então os nove círculos você tem dois para este cd dois para este segundo dois para este terceiro dois para este quarto e um para o quinto que é a parte da tampa e aqui nós já tínhamos revestido este então agora nós vamos fazer a parte de cima da tampa para deixar prontinha também que é a parte onde nós fazemos a flor catavento então agora nós vamos pegar o nosso fio rosa e fazer a nossa flor você vai começar a flor então fazendo a laçadinha inicial e as nove correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove feitas as nove correntinhas você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha formando um círculo dentro deste círculo você vai fazer as pétalas você vai subir as três correntinhas que equivalem a um ponto alto você vai fazer aqui mais quatro pontos altos dentro do círculo três quatro com as correntinhas nós temos cinco pontos altos você vai fazer três correntinhas para subir vai virar o trabalho e vai fazer mais quatro pontos altos sendo um ponto alto em cada ponto da base vamos fazer o último aqui no último ponto alto feitos os cinco pontos você vai fazer três correntinhas virar o trabalho pegar a laçadinha e ir lá para a base do círculo fazer a segunda da pétala fazendo os cinco pontos altos três quatro cinco e repetindo a sequência dessa pétala fazendo agora virando o trabalho fazendo mais cinco pontos altos sobre esses pontos da base depois você faz três correntinhas vira novamente para o círculo e faz as outras pétalas são cinco são cinco perdão são oito pétalas no total com cinco pontos altos duas carreiras de cinco pontos altos cada pétala faça as oito pétalas agora feitas as oito pétalas da flor você vai fazer as últimas três correntinhas e vai fechar a carreira no primeiro ponto alto da segunda carreira dessa primeira pétala que você fez com um ponto baixíssimo você fecha e arremata então a florzinha ela é feita dessa forma agora você termina de esconder carreira que o fio e já pode cortar agora com a flor catavento pronta nós vamos fazer uma carreira de contorno em verde então o que você vai fazer você vai emendar o fio verde em qualquer daquelas bases de correntinhas e você vai fazer cinco pontos baixos em cada pétala cada espacinho duas correntinhas para subir segura a pontinha do fio aqui para já ir prendendo com os próximos pontos faça mais quatro pontos baixos ó três quatro e cinco então nós temos aqui um dois três quatro cinco pontos baixos nessa pétala feito os cinco pontos baixos você vem para a próxima pétala aqui para esse espacinho faz novamente ali cinco pontos baixos dois três quatro cinco e em cada espacinho desse você vai fazer cinco pontos baixos feita a carreira em verde então ela vai ficar dessa forma você vai arrematar carreira em verde fechar a carreira e arrematar emendar o fio cru em qualquer ponto da base e fazer a seguinte carreira subir duas correntinhas para iniciar fazer mais sete pontos baixos um em cada ponto de base segurando aquele fio do início e depois você faz o aumento então aqui com as correntinhas nós temos um dois três quatro cinco pontos seis pontos sete pontos oito pontos baixos e agora nós fazemos um aumento no próximo ponto de base são dois pontos baixos no mesmo ponto então você vai fazer a carreira dessa forma a cada oito pontos você faz um aumento que oito